O Senhor é minha luz, é minha eterna salvação A quem devo eu temer, pois ele é meu fiel guardião O Senhor é o meu Deus, nada que recearei O Seu braço estendido, sempre perto de mim sentirei Se eu fosse adiscitar o Teu exército do mar Ó meu Deus, enviaria Teu exército celestial Com meu coração em paz Vivo ao grande criador Eu sou fraco e pequeno Eu sou fraco e pequeno Eu sou fraco e pequeno Meu Senhor Pois assim contento arei A formosura do meu Criador Ele me esconderá Como viera quem caçou Protegido eu serei Sempre debaixo do Seu pavilhão Quando Tu disseste ao Deus A minha paz desci buscar Diz-te a Ti meu coração Eu buscarei Tua paz e bom Pai Quando você aqui chegar E os maras se recolherá Minha alma resgatada Eu sei que Deus nas lhe dará Eu sei que Deus nas lhe dará E eu sei que Deus nas lhe dará Eu sei que Deus nas lhe dará A CIDADE NO BRASIL